Seguindo então a parte 2 daquela viagem de Barcelona a Catânia. Agora com o volante reconfigurado, reguladinho direitinho, com o acelerador regulado. O primeiro vídeo foi só um teste, só para a gente testar a aparelhagem aqui. Então agora, depois de um tempinho, consegui reconfigurar tudo. O volante está bem mais sensível, original, não está tão floxo como antes. Acelerador, freio, tudo regulado. A atualidade do jogo, de acordo com a aparelhagem, agora estão ok. Então vamos continuar essa viagem. E não esquece, dá um likezinho lá e inscreva-se no canal. A gente está começando agora, tem muita viagem. A gente vai viajar o mundo inteiro. Vamos viajar a Europa toda, depois vamos para os Estados Unidos. E depois vamos baixar alguns mapinhos do Brasil aqui, Brasilzão. Vamos fazer umas viagens para o interior aí, pelas fazendas, pelos morros, pelas aquelas estradinhas bravas, né? Inclusive a Estrônia. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Está aqui de giro. Está tudo perfeito. Trabalho no mercado de frete. Equipamento médico, eu estou carregando, não posso ratear. Imagina, ratear com equipamento médico. Aqui para frente, tem umas paisagens assim, lenda. Lenda mesmo. É o sul da Itália, né? Pegar aquela costa da Malfitânia ali. A declaração, no jogo, é domingo, 8 horas e 17 da noite. Então, vamos fazer uma viagem com... Eu ia dizer bastante sol, mas, olha só. Vamos iniciar a viagem com chuva. Assim como nós terminamos a travessia com chuva, vamos reiniciar ela. Simbora, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar a estrada. Senta do lado aí e me acompanha. Continue à direita e depois vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vou lá, a gente está funcionando direitinho. Prepare para virar à esquerda. Vamos ver mais problemas. Vire à esquerda. Temos nove horas de viagem. Prepare-se para virar à direita. Nove horas de viagem. Vire à direita. Opa! Temos com o reboco lá, a traseira do reboco. Vou pegar uma olhada no retrovisor aqui. Tomara que pare a chuva, né? Para a chuva, algum solzinho aí para a gente pegar umas paisagens lindas aí. Conheita. Conheita. Obrigado. Essa ponte dupla aqui, uma em cima da outra. Parou a chuva. Começou de novo. Tinha dado uma paradinha, a impressão minha. Só a impressão minha. Parou a nada. Parou a nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ég er að væri úr. Vamos lá. 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 em crescimento só um buscador desculpe nem pra ficar na moleia oi oi E a chuva parou, né? E a chuva parou. 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 Tchau, tchau. Ah, mas é outra coisa com o volante. Comecei a fazer o jogo com a seta no computador, seta para a direita, seta para a esquerda. Era complicado. Via assim, olha. Com o volante bem calibradinho, é outra coisa. Naquele primeiro vídeo anterior a isso aqui, o volante estava muito sensível. Mal tocava o caminhão que seguia para a direita ou para a esquerda. Aí eu baixei um software da Logitech. Aí pelo próprio software, software, a gente faz todo o controle, todas as configurações do volante. Então agora ficou legal. Perfeito. É a primeira vez que eu estou realmente gostando de ver. E fazer o quê? Grupo de risco com essa pandemia. Não dá para sair para a rua, não dá para ir em festa, não dá para conviver socialmente. Então tem que ficar aqui em casa, né? Já que a gente não pode viajar de verdade, vamos viajar virtual. Nada como uma viagem virtual. E os cenários são realistas. Principalmente essa parte aqui. Essa parte aqui do sul é muito legal. Ah, cheio de montanhas, morros, campos. E a estrada é sensacional. Pode pesar aí. E a estrada é sensacional. E a estrada é sensacional. olha só que beleza colocar o drone né isso é um drone que me acompanha liga o drone aqui e o drone vem atrás do caminhão beleza né dirigir o caminhão e o drone olha só esse drone olha só que beleza e aí e aí O que é que eu vejo, velho? Ah, vai começar uma coisa de alma. É o que é que eu vejo. É o que é que eu vejo. É o 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 que eu vejo. O que eu vejo. É o que eu vejo. muitos vídeos da Itália e outras regiões, inclusive o Brasil. É incrível o feedback do jogo com o volante, mas não quebra a bola ou dá aquele soco no volante aqui, como se fosse original, verdadeiro, real. Tinha a travessão de Walser, de tamanho Messina, agora vamos embora para Catânia. Temos duas horas e minutos de entrada, previsão de entrada, seis da parte. Seguem em frente. Vem lá. Vem vermelho mesmo. O nosso novembro não tem ninguém voltando, não tem azulzinho aqui. Continue à direita e depois vire à direita. Agora vamos para a direita. Vire à direita. Não desliga aí, não sai do jogo, não sai do YouTube, porque agora vão começar as paisagens, realmente as paisagens lindas. Agora começa essa região aqui da Malfitânia. Olha só, é só o caseirão antigo. Siga em frente. Uma ponte antiga, lá de perto. Essa ponte lá é o tempo do Romano, acho que foi Nero que mandou construir. Olha aí. Nero que mandou construir essa ponte. Abril, vamos seguir em frente. Abril. Está aberto. Opa, limite aqui é 50 Podemos agerar Sinal vermelho Siga em frente Ela mandou seguir em frente, senão estava vermelho Quarentinha por hora Descina Palermo à direita E Catânia em frente, nosso destino Siga em frente A direita aqui vai para Palermo Atravessa o túnel E aqui vamos para Catânia Falta pouco, 120 quilômetros Não entra o motorzinho Nossa Senhora Fica aí, meu Vou na frente Fui na frente Vai dar o pará O que houve ali? Mais um Assim não dá Assim a gente não aguenta O que houve ali? Vou pegar o drone de novo O drone vem atrás Acompanhando Catânia, 70 e poucos quilômetros E nós a 104 por hora Mais uma diminuidinha Aqui para nós apreciar a paisagem É mais um pedaço Mas é triste Esse já é o sexto Esse já é o sexto pedaço Se não me engano Olha aqui mesmo Olha aqui mesmo Aqui que se não me engano É o sexto pedaço E o sexto pedaço Nicole Se não me engano É o sexto pedaço É o sexto pedaço É o sexto pedaço Mantenha-se à esquerda. Dá para desviar a atenção da estrada, para prestar atenção na paisagem. A paisagem eu deixo para vocês que estão assistindo. Eu sou obrigado a me concentrar na estrada. Augusta e Catânia à direita. Então, vamos lá. Continua à direita e depois pegue a saída à direita. 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 Pegue a saída. Catânia. Pegue a primeira saída. Saia agora. Pegue a saída. 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 Então tá, chegamos no destino, vou largar o reboque, então pessoal se gostaram da live, gostaram do vídeo, gostaram de assistir boas paisagens lá pelo sul da Itália, tem essas e muito mais ainda pela frente, então dá um likezinho aí, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente, a gente tá começando agora, não precisamos de inscritos aí pra dar uma melhorada nessa situação, a gente começou só com o laptop, hoje já estamos assim ó, laptop, volante, então a coisa vai melhorando aos pequenos, tudo depende de vocês, conto com vocês, até o próximo vídeo, boa noite. Bye.